Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje estou aqui na Autoline Honda de Caruaru e eu vim mostrar para vocês em detalhes esse New HR-V 2025 na versão Advance. Essa é a versão intermediária da gama, tem motor 1.5 turbo de até 177 cavalos, câmbio CVT, muita tecnologia e nesse vídeo vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Então bora lá conhecer o New HR-V nessa versão Advance, a intermediária da gama. Essa versão pessoal, ela já vai contar com os faróis em Full LED, farol em Full LED, DRL e pisca na parte superior. Essa versão tem também o sensor dianteiro e farol de neblina também em LED na parte inferior. Essa versão turbo tem detalhe Black Piano na base aqui do para-choque e nesse friso ali cromado deixa o visual mais esportivo dessa versão que conta também com a grade em colmeia com acabamento aí Black Piano. As versões aspiradas tem a grade filetada, já as turbo tem essa grade colmeia Black Piano com design bem mais esportivo. O visual do HR-V é bem moderno aí, principalmente nessa versão aqui Advance, farol em Full LED até a seta, tem aquele friso cromado interligando o DRL. Essa cor cinza aqui é bem bonita, na lateral conta com rodas no aro 17 polegadas com esse acabamento aqui grafite, bem bonito. Tem pneus 215-60 no aro 17, tem a proteção na caixa de rodas e também na parte inferior da carroceria em plástico aqui preto fosco. Na versão Touring é preto brilhante. Essa versão tem retrovisores com pisca integrado na cor do carro, assim também como as maçanetas. Na traseira já tem freio a disco nas quatro rodas, mas a suspensão nessa versão ainda é eixo de torção, não é multilink, infelizmente. Vocal do tanque de combustível, tem esse caimento aqui bem suave do teto, um estilo mais coupé, desse SUVzinho aqui da Honda. Essa versão conta com antena Shark Barbata no tubarão na cor do carro, deixa bem mais esportivo. Na traseira tem essas lanternas em LED que são integradas de canto a canto, dá um visual bem bonito e moderno para unir o HR-V. Fica bem legal essas lanternas full LED. Tem aqui o logo turbo da motorização, tem o sensor e também a câmera de ré como item de série nessa versão. E como é a versão turbo pessoal, ganha ponteira exclusiva de escapamento aqui aparente e dupla para dar um ar mais esportivo. Fica bem top. Tem um friso Black Piano inferior e também os refletores. O porta-malas dessa versão é manual, só na Touring que é elétrico. E o porta-malas tem aí bom espaço, são 354 litros. Ótimo acabamento, iluminação interna toda em LED, todo forrado aqui. Na parte inferior fica seu estepe. Tem um ótimo acabamento o porta-malas do HR-V. Fora que o espaço também é bom para o segmento. Então esse pessoal é o visual externo dessa versão Advance. Bora ver agora internamente. Dependendo da cor, o interior pode ser preto ou claro. Nessa cor cinza o interior é claro. Bem legal. Bancos em couro perfurado ao centro. Já tem seis airbags. Airbag lateral e de cortina e os frontais. Nessa versão o banco não é elétrico. Ainda é manual. Ajuste de altura manual do banco do motorista. Internamente pessoal, essa versão traz chave do tipo presencial. Botão de partida aqui, Start Stop. E esse é o cockpit dessa versão aqui, Advance. Direção elétrica progressiva. Já conta com os ajustes de altura e também profundidade. Direção revestida em couro. Tem a costura aqui prata. Volante multifuncional. Tem comandos de mídia e telefonia. Também do painel de instrumentos. Nessa parte fica seu ACC e também o assistente de faixa. Todo o Nio HR-V já tem o pacote Honda Sensing. Com vários itens de tecnologia como ACC, frenagem de emergência, assistente de faixa, entre outros. Super completo o pacote ADAS. Nessa versão tem também borboletas atrás do volante para troca de marchas de forma manual. Tem também já o sensor de chuva. Para-brisas automático e também faróis automático. Tem aí sensor de chuva e crepuscular. Farol de neblina e também farol auto automático. Nessa parte inferior tem alguns comandos para desativar o sensor de estacionamento. Desligar o controle de tração e estabilidade. E aqui é dos assistentes à condução de faixa e de frenagem. Tem também ajuste de altura do faixa do farol. Comando aqui brisa da saída de ar. Bem interessante. Na porta pessoal detalhe cromado na maçaneta. E também aqui na parte do painel de porta. Aqui é macio no couro. Soft touch emborrachado na parte superior. Nessa parte aqui também já é macio. Todo macio apoio de braço. Os vidros são automáticos. Um toque nas quatro portas. Travamento dos vidros e também das portas. Retrovisor elétrico. E tem a função rebatimento dos dois retrovisores. Bem interessante. O rebatimento elétrico já é de série nessa versão. O painel pessoal tem essa faixa aqui texturizada. Já o resto é todo em plástico rígido. O HR-V exagera no plástico infelizmente. Mas mesmo assim tem um visual bem bonito. É um plástico bem firme. Não fica maleável. E o visual do interior é bem bonito. O acabamento é bom para o segmento de SUVs compactos. Essa versão pessoal conta com esse cluster. O cluster do Neo HR-V mescla uma tela LCD de 7 polegadas do lado esquerdo. E do lado direito tem o marcador de velocidade analógico. É bem completa essa tela. Tem várias informações. Temperatura externa. Câmbio. Autonomia. Velocidade digital. Nível de combustível. Esse lado aqui é configurável. Tem várias informações. Tem aí informações do assistente de faixa. Para você alterar todo nele. Tem também aí consumo. Tripe A, Tripe B, alcance e autonomia. Tem também tempo de viagem. Conta também com áudio. Celular. Navegação. Cintos. Manutenção. Assistentes à condução. Configurações. Tem também personalização. É super completo aí. Esse computador de bordo do Neo HR-V. Vindo aqui pessoal para a lateral. Essa versão já conta com a multimídia. Honda Connect. Ela tem 8 polegadas. Conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Dá para espelhar seu smartphone sem precisar de cabo. O layout dela é um pouco antiquado. Mas é bem rápido. Entrada USB e iPod. Bluetooth. Telefonia. Android Auto e Apple CarPlay. Tem alguns ajustes. De Wi-Fi, câmera e outros detalhes. Tem a home. Com apps rápidos aqui de música. A multimídia é até que rápida. É uma boa multimídia pessoal. Ela só tem um layout um pouquinho antiquado. E tem essa TV de tuba aqui atrás. Não é flutuante. Ela é integrada com esse painel. Se fosse flutuante seria bem mais bonito na minha opinião. Mesmo assim é uma boa multimídia. Tem Bluetooth. Entrada USB. Tem também Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E o Honda Connect para você controlar o carro à distância pelo smartphone. É bem completa. Lembrando pessoal que o Honda HR-V tem uma câmera naquele retrovisor do passageiro. Por esse botão aqui ativa ela. Aí você tem visão lateral de tudo que tem naquele ponto. Quando dá seta pessoal. A câmera também ativa para você ter uma visão na hora de mudar de faixa. Serve como uma câmera de ponto cego bem útil no dia a dia. Tem também a câmera de ré. A câmera de ré tem linhas dinâmicas. Elas seguem a roda. E tem zoom. Tem esse modo mais amplo. O modo do chão. Modo amplo. E aqui uma visão aérea ao redor. Bem top. É uma boa multimídia e boa câmera. Aqui ficou pisca alerta. Essa versão pessoal traz o ar-condicionado automático digital. Ele é de duas zonas nas versões turbo. Zona do motorista. E aqui do passageiro. Velocidade aqui do ar. Nessa parte recirculação. Direção do ar. Desembaçadores. E função automático. É um ar digital automático de duas zonas do Neo HR-V. Tem esse porto objetos. Tomada para a multimídia USB. USB para carga de smartphone. Logo duas. Essa versão já traz carregador sem fio para celular. Carregador wireless. Bem top. Tem também tomada 12 volts naquela parte. Detalhe prata ao redor do câmbio. E também black piano. O console central é bem bonito. Tem os drive modes dessa versão. Ele tem drive modes. Tem o modo eco. Modo normal. E também o modo esporte. altera no computador de bordo. Bem interessante. Tem esse assistente descida ativo. Tem freio eletrônico por botão. Freio eletrônico com função brake hold. Seguro o carro nas paradas de semáforo. Para você descansar seu pé. É bem útil no trânsito pesado esse item. Dois porta-copos. Tem esse apoio de braço macio. Com porta-objetos ao fundo. Tem também aqui o porta-luvas desce suave. Tem bom espaço. O teto pessoal é cinza. E não conta com teto solar. Nenhuma versão tem esse item. Infelizmente o teto é simples. Tem alça de teto ali. Para sóis conta com espelho e também iluminação. Iluminação central pessoal já é em LED. Muito top. Retrovisor fotocromático antiofuscante. Aqui para sol também com espelho e também iluminação. Bem legal. Alça de teto. E é isso. Bem completo o new HR-V. Lembrando pessoal que o HR-V tem o pacote Honda Sensing de assistência à condução. Esse pacote é muito completo. Tem vários itens de assistência ao motorista. Ele contempla o ACC. Que é o piloto automático adaptativo. Que conta com stop and go. Ele para quando um carro da frente para também. E depois segue seguindo a velocidade programada do carro à frente. Bem interessante. Tem também o assistente de faixa. Ele tem aviso de saída de faixa com correção no volante. Ele corrige e centraliza o carro na faixa de rodagem. E tem também o aviso de colisão frontal e de distância do carro à frente. E em caso de pré-colisão tem a frenagem autônoma de emergência para evitar a colisão. Super completo o pacote Adas. Contempla também faro alto automático. Muito completo o pacote Adas do Honda new HR-V. Aqui atrás pessoal o espaço é excelente. Um dos melhores aí da categoria. E o new HR-V tem um sistema aqui Magic City. Os bancos aqui de trás são bem modulares. Ele rebate e deixa plano com o assoalho do porta-malas. Deixa bem grande aí o porta-malas rebatendo os bancos. E tem também a opção de subir aqui o banco inferior. Assim você sobe, trava nessa parte. O banco fica em pé e fica bem amplo a parte aqui do assoalho inferior. Para você colocar algum objeto maior que não caiba no porta-malas. É bem modular o banco aqui de trás do new HR-V. Continuando, bancos aí em couro claro, perfurado ao centro. Banco bipartido com apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. E ao meio ainda tem esse apoio de braço central com dois porta-cópios. Sistema Isofix. Muito completo aí. O new HR-V. O espaço de trás é excelente pessoal. Eu tenho 1,82m. Banco do motorista regulado para a minha altura. E eu viajo aqui atrás com muito conforto. Sobra ainda um palmo para encostar no banco da frente. O espaço é excelente nesse SUV aqui da Honda. Tem esse revisteiro. Vidro elétrico traseiro. Um porta-garrafas. Apoio de braço aqui macio. Detalhe texturizado aqui e também prata. Já essa parte é plástico rígido. Detalhe prata na maçaneta. Conta com alça de teto com cabideiro. Iluminação de trás em LED. Outra alça de teto. Tem esse apoio de braço com porta-copos. Bem amplo. Ao meio ainda tem saída de ar traseira com tomadas USB. Logo duas do tipo A. E também esse porta-objetos. Túnel central bem baixo. Dá para viajar ao meio. Bem confortável. Ótimo espaço aqui atrás. E essa é a visão mais ampla do seu cockpit. E essa pessoal é a motorização do new HR-V nessa versão Advance. É um motor aí 1.5 turbo. Motor de 4 cilindros. 16 válvulas flex. Ele conta também com injeção direta de combustível. É um motor muito moderno aí no segmento. Ele rende até 177 cavalos. E 24.5 kg de torque. A transmissão é sempre CVT. Que simula 7 velocidades. E tração dianteira. Esse conjunto aqui é excelente. Bem robusto e também potente. Garanta desempenho de 0 a 100 em apenas 8.7 segundos. Um dos melhores aí no segmento do HR-V. Essa versão já tem também a manta acústica no capô. Mas para segurá-lo ainda na varetinha aqui bem simples. Pessoal são seus dados de consumo segundo e metro. Ganhou C na categoria e também no geral. Na linha 2025 o motor foi recalibrado. Ficou um pouquinho mais econômico. Agora faz 8 km por litro com etanol na cidade. Até 11.4 com gasolina. Já na estrada faz 9.2 no etanol. E 13.1 com gasolina. Tem bom consumo aí o HR-V com essa motorização turbo 1.5. Então é isso pessoal. Esse é o novo HR-V Advance 2025. Traz motor turbo, muita tecnologia, conforto e também confiança da marca Honda. Falando agora dos preços pessoal. Essa versão no mês de novembro está com preço tabelado a partir de R$ 190.100 na pintura grátis. Pintura metálica custa R$ 2.200 e pintura perolizada R$ 2.500. Então o modelo do vídeo aqui com a pintura metálica chega a custar R$ 192.300. E aí pessoal o que acham? Melhor do que um Creta Ultimate ou T-Cross Highline o New HR-V Advance? Comenta aí a sua opinião. Na minha opinião é um carro excelente, confiança da Honda, mecânica excelente, muita tecnologia e segurança, ótimo espaço interno. Fora que é um Honda muito confiável e com ótima revenda. Pontos negativos dele. O preço é bem elevado. Essa versão intermediária já bate com SUVs médios como Compass e Corolla Cross. Além disso também o porta-malas é um pouco pequeno comparado aos concorrentes. O porta-malas peca um pouco nesse sentido. Agora pessoal, se você não faz questão desses itens, o HR-V é um dos melhores SUVs do mercado. Não mais, vou ficando por aqui. Se curta deixa o like, inscreva-se e ative as notificações. E até a próxima, valeu!